Acomode-se com conforto, se for bom para você, feche os olhos com delicadeza, observe sua respiração, o ar que entra, o ar que sai pelas narinas, mantenha a atenção em si e na respiração. A respiração flui, observe a sensação de conforto em seu interior. O prana, energia vital, entra por suas narinas e acaricia o seu interior, leva saúde a todas as suas células. O prana, a energia vital, é puro amor. A cada inalação, encha-se desse amor divino. O monge Zen Budista, Thich Nhat Hanh, que vive no Vietnã, nos presenteia com seis práticas para nutrir o amor verdadeiro. Um, eu estou aqui para você. Dois, eu sei que você está aí e fico feliz por isso. Três, eu sei que você está sofrendo, estou aqui para você. Quatro, eu estou sofrendo, por favor, me ajude. Cinco, este é um momento de felicidade. Seis, em parte, você tem razão. Imagine que você está em uma praia, linda praia, deserta. Você está só nesse lugar deslumbrante. Como é esse lugar para você? Contemple o mar. E conecte-se com o elemento água, que também existe dentro de você. A água, que representa fluidez. Observe essa característica da água. A prática número seis. Para nutrir um amor verdadeiro. É o reconhecimento de que todos, inclusive você, possui pontos fortes e fracos. Tenha em mente que você carrega acertos e falhas. Isso desperta certa humildade e afasta a ilusão de ser perfeito. Ao receber elogios ou críticas, pense. Em parte, você tem razão. E conforme a sua respiração flui, as tensões são afrouxadas. tensões físicas e também psicológicas. A consciência na respiração estimula sentimentos que conduzem ao equilíbrio físico e mental. É um momento para se libertar da negatividade, insatisfação e confusão e poder despertar. A prática para nutrir o amor verdadeiro. Em parte, você tem razão. Colabora para o mergulho interior e expande a consciência. E, por isso que você tem razão. Tchau, tchau. Observe como você vê essa praia Você consegue perceber se é da mesma forma que você observava no início da meditação Ou a praia já está diferente A praia já está diferente Faça uma inalação profunda e lenta E ao exalar Sinta os pontos de contato Entre você e a superfície em que você está E retorne Para o lugar Onde você está Seja feliz A centelha divina que habita em mim Saúda a centelha divina que habita em você Namastê Eu sou Valéria Guizo Instrutora de Yoga e Meditação A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto